chuta vai de novo olha ali gente o Romeu enroladinho o que é isso? tá frio filho? tá frio né esfriou né e aí galera tudo bem com vocês mais um vídeo desse ano gente aqui no nosso canal tamo aqui jogando uma bola e o José que ele acabou de jogar lá pra casa do vizinho ó né mas gente tamo aqui tá frio gente esfriou o outono tá chegando chegou na realidade hoje é dia de começo de outono o dia que a gente tá gravando esse vídeo mas o intuito hoje a gente é mostrar um pouco outra coisa gente como vocês viram aí a família aumentou arrumamos um cachorrinho novo aí os nossos pets quem já conhece a gente aqui do canal já sabe que a gente tinha 3 cães aqui e agora semana passada gente na última semana chegou aqui o nosso filhotinho novo né filho? quem é ele? o Duque o Duque né agora eu vou usar um capo de orão pra ele pegar no sabor tá é isso aí gente o Duque tá aqui o Duque ele é o filhote do Toby gente do nosso cachorro Beagle esse ali que a gente tem ó o Toby aqui o cachorro e aqui o trovão ó esse aqui vocês já conheciam aqui do canal mas vou apresentar o Duque agora pra vocês o Duque ele está aqui gente olha só e aí Duque Duquezinho olha só gente o Duque o filhotinho do Toby ó né Duque o Duquezinho ele é filhote do Toby gente fazia tempo que a gente estava querendo encontrar uma cadelinha da raça Beagle pra colocar o Toby em cruza pra gente conseguir ter um filhote dele porque a minha ideia é futuramente castrar ele e os outros cachorros o único castrado que a gente tem é o cachorro que é esse aqui que é o mais velho ó o cachorro tá fazendo esse ano nove anos já ele já tá veinho né cachorro a barbinha branca já e é o único castrado gente e a minha ideia é castrar os outros três ali o trovão o Toby também a gente quer castrar eles pra eles ficarem mais calmos gente ficarem mais em casa eles fogem muito vivem fugindo aqui do pátio e aí a ideia é castrar eles mas antes disso eu queria que o Toby tivesse um filhote e aí a gente encontrou procuramos muito aí encontramos aqui na cidade mesmo uma senhora que tinha uma cadelinha da raça Beagle e aí conseguimos colocar em cria ele e está aqui o Duque né Duque o nome da tia da Paola é ela é coleguinha é a tia a tia da coleguinha do José ali da escola que tem a cadelinha Beagle e aqui eles estão aqui brincando os quatro os quatro cachorros aqui da da família o pátio está limpinho estamos curtindo essa tarde aqui de domingo de outono bem fresquinho esfriou bastante dos últimos dias comparado aquele calor que estava demais não tinha como aguentar agora está uma temperatura boa gente boa para curtir agora logo logo já vem o inverno também aí vai ficar mais frio mas por enquanto está uma delícia e a gente vai ficar aqui curtindo né Duque o Duque ele tem dois para três meses já gente ele já está nessa idade aí e agora vamos ficar aqui os quatro cães aí a nossa família hehehe